Música O Hemocentro do Hospital Universitário da UEL participou hoje do Dia do Desafio em parceria com o SESC. As atividades foram no Calçadão do Centro de Londrina. O Dia do Desafio começou às 10 horas da manhã com apresentações culturais, como a apresentação da orquestra do projeto Solidariedade Sempre. Também houve prática de atividades físicas, demonstração de taekwondo e grafiteiros desenhando durante todo o evento. Segundo Fausto Trigo, coordenador do Hemocentro do HU, a atividade de hoje também foi para lançar a segunda quinzena municipal de conscientização à doação de sangue de Londrina, que começa no próximo dia primeiro. Sim, então, essa é a segunda quinzena municipal de conscientização à doação de sangue. A primeira já o ano passado foi celebrada. Dia primeiro é a abertura solene lá no Hemocentro e hoje funciona como pré-aquecimento. O SESC ofereceu o Dia do Desafio para que a gente pudesse trazer a atividade cultural das crianças aqui e abranger bastante gente e, enfim, levar isso para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto